Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Foi publicada hoje a lei que define medidas de proteção e prevenção do coronavírus em territórios indígenas. Atualmente, o Ministério da Defesa, em parceria com a FUNAI, realiza uma série de atendimentos a comunidades em todo o país. A última missão foi há cinco dias no estado de Roraima, atendendo aldeias Yanomami e Raposa Serra do Sol. Foram feitos mais de 3 mil atendimentos médicos e entregues 4 mil toneladas de insumos, entre máscaras, luvas, testes para Covid-19 e medicamentos. Ao todo, 21 profissionais de saúde das Forças Armadas reforçam o atendimento aos indígenas da região, trabalhando em parceria com as equipes de saúde indígena do Ministério da Saúde. É no segundo semestre do ano que o clima esquenta e as queimadas na Amazônia se intensificam. Mas agora, pelo celular, moradores da região podem fazer denúncias. É o app Guardiões da Amazônia. Usar o celular para fazer denúncias sobre desmatamento, garimpo e queimadas agora é possível de qualquer lugar da Amazônia. O aplicativo Guardiões da Amazônia foi desenvolvido pelo Exército para ser mais uma ferramenta de vigilância com a participação da sociedade. É mais uma ação da Operação Verde Brasil 2, por iniciativa da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, que é responsável pelos estados de Rondônia, Acre e sul da Amazônia. A plataforma tem um módulo para celular, que eu estou mostrando aqui. Esse módulo permite que a população realiza denúncias de queimadas, desmatamento ou de garimpos. Depois a denúncia vai para outra parte da plataforma, nossos computadores, onde é feita a análise de inteligência e as nossas equipes atuam no combate ao desmatamento, queimadas ou garimpos ilegais. As denúncias são anônimas. Segundo o Exército, o aplicativo deve ser importante principalmente na descoberta de queimadas urbanas, aquelas feitas no quintal de casa e que não são detectadas por satélite. As prefeituras de cidades pequenas que não têm capacidade de levantar dados serão especialmente beneficiadas pelos dados recolhidos pelo Guardiões da Amazônia. Qual seria a chance dessa secretaria ter toda uma framework, todo um aparato de trabalho tecnológico para receber denúncia, para acessar dados de satélite? Seria muito difícil ele ter isso. E o que nós estamos fazendo é fornecendo esse subsídio para essa pequena secretaria. Ou seja, ela vai ter armas para lutar essa guerra tão difícil. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri